Olá pessoal, vocês já se perguntaram para que uso você tem do abacaxi, tirando o fato de ele ser uma fruta muito gostosa, saudável e amolecer a carninha que você quer fazer no seu dia a dia? Então, o abacaxi contém uma enzima chamada brumelina e, se eu não me engano, ele está mais concentrado naquela parte mais durinha do abacaxi, que é aquele toquinho que fica no centro, que a maior parte do pessoal joga fora. A brumelina é um ativo que você vai encontrar em vários medicamentos, em farmácias magistrais tem esse produto e é lógico que você pode usar essa bromelina para várias possíveis aplicações. Até hoje a bromelina só está disponível tirando do abacaxi. Então, eles pegam o abacaxi, fazem o que chama de limpeza, descasca o abacaxi e faz a quebra do abacaxi, tritura o abacaxi em tamanhos bem pequenos, às vezes até usando o ultrassom para gerar nanopartículas, centrifuga, filtra e obtém um produto que é um extrato cru rico em bromelina. Esse extrato é purificado, concentrado e chega até as empresas, seja indústria farmacêutica, seja farmácia magistral, um extrato padronizado rico em bromelina. A bromelina é uma enzima proteolítica, é aquela molécula que você usa para quebrar. as estruturas da da carne, da fibra da carne, deixando a carne mais macia. Se você deixar tempo demais, inclusive, ela pode até dissolver mais cedo ou mais tarde, evidentemente, salvo exageros. A bromelina do abacaxi, você tem vários possíveis efeitos dela, vários efeitos estão comprovados. Esses efeitos são efeitos anti-inflamatórios, mediando a fase aguda da inflamação e também tem o efeito anti-agregante plaquetário. Então, a bromelina é um produto altamente eficaz. Se você usa bromelina há muito tempo, se você for olhar as referências biográficas, a bromelina é usada há dezenas de anos. Então, ela reduz a inflamação. Então, quando você usa a bromelina, ela reduz o processo inflamatório, inibe a agregação plaquetária. Isso traz um efeito, um possível efeito, na inflamação e desordens inflamatórias. Se usa muito a bromelina para desordens osteoarticulares, particularmente a osteoartrite. E esse efeito redutor da inflamação tem sido aplicado em estudos clínicos. A bromelina promete para várias áreas. A bromelina não é muito pesquisada, porque você hoje não tem uma patente associada à bromelina, mas ela pode demonstrar um benefício na proteção da pele. Há um efeito interessante que é a cicatrização de feridas. Ela faz aquele clássico trabalho de debridação química. O efeito transformatório é o que nós mais utilizamos, mas ele potencializa o efeito de antibióticos, tem potencialmente efeito para câncer, antiasmático. A bromelina é um bom produto para a gente utilizar no dia a dia, para você colocar nas suas prescrições. Então, o que a bromelina tem demonstrado? A bromelina tem demonstrado efeito na ciclação de feridas, mas por efeito na debridação, branqueamento de dentes, também a bromelina tem sido utilizada para essa finalidade, rinocidose de crônica. A bromelina tem sido usada por vioral para melhorar a rinocidose de crônica. Doenças cardiovasculares, pelo efeito na agregação plaquetária, ele pode diminuir o risco de infarto. Em lesões por esporte, a bromelina também tem sido utilizada, mas pelo seu efeito anti-inflamatório, que é aplicado muito em doenças como artrite reumatóide e osteoartrite. Então, tem efeitos na melhor qualidade de vida, na admissão da inflamação e no uso de drogas anti-inflamatórias e não esteroidais, que tem vários efeitos adversos. A bromelina tem vários estudos clínicos mostrando o seu benefício. Olha que legal aqui no tratamento de osteoartrite. E a dose não é tão fantasticamente grande assim, 60, 160 miligramas, diminuindo a inflamação, diminuindo o inchaço, melhorando a dor. Aqui uma dose um pouquinho melhor, melhorando a disfunção. O índice de lequesne de dor e função também, trazendo benefício. Cicatização de feridas, nós usamos a bromelina para a debridação química. Reações alérgicas também, a bromelina tem demonstrado benefício. Em alergias respiratórias, a dose já é um pouquinho menor. A bromelina também tem sido usada para a debridação de feridas e queimaduras, para facilitar a cicatização. Você sabe que você não cicatriza se você tiver tecido necrosado. A bromelina serve para fazer a limpeza e a debridação química. Também se usa a papaína, também se usa a ureia para essa finalidade. Então, se pode ser um creme com bromelina para essa finalidade. Em pacientes com trauma, os estudos mostraram benefício na dor. Em aplicação de pacientes dentários, pacientes que vai ao dentista, redução do determinado ou inflamação, pode funcionar, por exemplo, em uma periodontite. E é o efeito antidema. Então, a bromelina tem várias possíveis aplicações. A bromelina, um ativo que você encontra no seu abacaxi, tem sido usada com mais frequência em desvórdios osteoarticulares, na debridação de feridas, topo para melhorar a cicatrização. Hoje em dia, ele está deixando de lado, mas eu não faria isso. Eu faria o uso da bromelina e osteoartrite. Eu iria, por exemplo, em uma farmácia, ou em um sonista, ou em um médico, com essa ideia de melhorar essa formulação. O profissional da saúde é o indicado para atender você e indicar se você vai usar ou não a bromelina. E a minha sugestão é você associar com a bolzélia serrata e o tanacetum partênio, que atua na inflamação, mas em dois níveis diferentes. O tanacetum partênio, ele inibe a ciclooxigenase primariamente, e a bolzélia serrata inibe a lipooxigenase. Some isso com a bromelina, você terá um efeito cinético. Então, uma boa forma para uma osteoartrite, a inflamação especificamente é a dor. A bolzélia está na seto e a bromelina. Lógico que você pode associar uma sangro-ondium, uma glucosamina sulfato, para melhorar o efeito na produção de castilagem de alina, um colágeno tipo 2. Você pode fazer várias outras opções metabólicas. Então, a bromelina é um ativo que você encontra, é um produto natural. O pessoal extrai até hoje do abacaxi. Ele está sendo subvalorizado, mas ele é um bom produto para você colocar nas formulações magistrais, para você aumentar o efeito do seu tratamento para uma osteoartrite, por exemplo. Minha sugestão? Procure um farmacêutico magistral, um colega farmacêutico magistral, e converse com ele sobre a bromelina. Você vai gostar muito do que você vai ouvir e, com certeza, você vai começar a usar bromelina nos seus pacientes e aumentar o sucesso no tratamento. Legal, meninas e meninos! Muito bem apetição, um beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima! Tchau, tchau!